E o nosso Chega Aí já tá de volta ao vivo nessa segunda-feira. Você já começa a semana junto com a gente, né? E olha, eu mando um recado pra vocês de casa. O mais novo repositor nutricional chega a São Luís com força total, gente. Olha, é um alimento completo, é nutritivo, sabia, Júnior? É fantástico. E olha, é ricamente balanceado. É isso mesmo. Basicamente, balancear tem como principal função devolver ao corpo todos os nutrientes perdidos ao longo dos anos. Com aquele excesso de sal na nossa alimentação, com o álcool também, o fumo e os alimentos industrializados. Olha, gente, esses excessos, eles enfraquecem o nosso organismo, abrindo as portas aí pra diversas doenças. Mas o Hostel Power é uma combinação perfeita dos cereais integrais e é altamente rico em fibras. O Hostel Power tem sua fórmula rica em oxidantes, vitaminas, cálcio e também o ômega 3, 6 e 9. Previnindo aí doenças, olha, como artrite, como artrose, como a osteoporose. Previna-se, gente, previna-se contra tudo isso, tomando uma dose diária de Hostel Power e você vai ter muito mais saúde no seu dia a dia. O telefone, você pode ligar a partir de agora, 3246-7430. 3246-7430. E você vai receber um dos nossos vendedores. Mas olha, enviamos pra todo o estado, viu? Você aí do interior do estado, pode aproveitar essa nossa possibilidade que nós enviamos pra todo o estado e isso não tem custo adicional. O Hostel Power é a saúde natural dos seus ossos. Tchurba, vamos embora aqui? Olha, já manda aqui um beijo muito especial, porque esse final de semana a gente esteve aqui no Parque do Bom Menino no sábado, onde aconteceu Cidade Solidária. Portanto, eu mando um beijo especialíssimo pra todo mundo que estava por lá. Eu tive a oportunidade de passar uma parte da manhã lá e um monte de gente tirava foto com a gente, né? Gostava de saber mais novidades sobre o programa e tudo. Infelizmente, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque todo mundo diz, caral, manda um beijo pra fulano lá de não sei o quê. Aí eu dizia, na hora, não, mas gente, não lembro mais o nome de todo mundo. Eu recebi lá um monte de pessoas e não vou lembrar aqui o nome de todo mundo. Portanto, um beijo gigante pra todo mundo que esteve lá junto conosco no Cidade Solidária. Inclusive, aproveito também pra parabenizar mais uma vez ao nosso grupo Cidade Comunicação, também a Prefeitura de São Luís que apoiou e apostou nessa ideia e também a SEMAR. A gente vai conferir agora um trechinho, assim, o que rolou aqui no Parque do Bom Menino no sábado no nosso Cidade Solidária. Vai! Você vai conferir o que rolou de melhor no nosso Cidade Solidária na primeiríssima edição, a partir de agora, junto com a gente no Chega Aí. Vamos, sim, hora! Cidade Solidária já fez isso durante os últimos três anos em vários bairros de São Luís. E, em parceria com a Prefeitura de São Luís, está promovendo aqui hoje este grande evento social, que reúne aí, como você está vendo, milhares de pessoas, promovendo milhares de atendimentos à população. Atendimentos que vão desde a área de saúde, educação, segurança, cultura, esporte, lazer, entretenimento. Enfim, é um dia que o Cidade Solidária abraça a cidade de São Luís aqui no Parque do Bom Menino. E a gente fica muito feliz com isso. Vamos dar continuidade. Agora a gente vai, nos próximos dias, fechar o planejamento do ano e anunciar as próximas edições. Atender outras regiões, como já fizemos em outros anos. Cidade Solidária é um projeto itinerante. Tudo que é feito com amor, tudo que é feito com determinação e, sobretudo, para beneficiar a terceiros, o povo principalmente, tem que ser um sucesso. A televisão TV Cidade, desde os princípios da sua implantação, ela trabalhou com o povo com voz e vez. É uma forma de colocar a população dentro do vídeo e, consequentemente, na rua. É um trabalho que nós fazemos por vocação e por obrigação de ser uma transmissora de concessionária federal para poder colocar o povo junto a esse serviço. E, ao mesmo tempo, beneficiar constantemente, beneficiar esse povo de modo incontestável. É uma iniciativa da TV Cidade e, em toda a ação que tiver, a prefeitura se fará presente, apoiando e estando ao lado da TV Cidade neste grande evento para a população. Olha só, bem legal, gente. Olha, por lá, no Parque Domino, passaram milhares de pessoas. Começou desde a manhã e seguiu até às 5 da tarde. Inclusive, teve atendimento de beleza, atendimento de saúde. Olha, tinha gente aferindo pressão, tinha gente tendo oportunidade de ter um contato com uma fonoaudióloga. Você tem noção de quantas pessoas nem conhecem essa especialidade? Quantas pessoas têm problema de fala, têm problema de dicção e não têm oportunidade de ter um acesso? Então, tudo isso a gente disponibilizou para a população, não só aqui do centro, mas os bairros adjacentes. E a gente viu que o pessoal realmente compareceu. Inclusive, manda um beijo especial para as meninas do artesanato, que tinha muito artesanato bonito lá. Elas estavam expondo, vendendo as suas obras. Manda um beijo também especial para o pessoal que estava fazendo apresentações culturais. Tiveram vários grupos que passaram por lá. Muitos jovens, inclusive, estavam engajados nesse projeto e a gente fica muito feliz. Muitos voluntários. Aproveito para parabenizar aí os voluntários que se dedicaram, fizeram acontecer e, é claro, a nossa equipe do marketing. Alô, Clebson, alô, Sara. Vocês estão vivos, gente? Ah, coisa boa. Gente, olha, vamos embora para ver quem está participando aqui junto comigo na nossa fanpage. Beijo para o Jorgean Pablo. Carocha, manda aí um beijo para mim. Seu beijo já está mandado, viu? Beijo também para a Elane Oliveira, está sempre ligada, está pedindo um beijo para a mãe dela, a dona Francisca. Um beijo para você, viu, lindona? Beijo também para a Tayane Verde. Oi, Carol, boa tarde. Manda aí um alô para a galera da dança portuguesa. Brilho do amanhecer lá no Angelim. Especial para a Leandra, para a Elane e para a Eline. Beijo, meninas. Gostei de ver o pessoal aí. Inclusive, tem muitas manifestações folclóricas que agora estão com tudo, né? A nossa festa junina já está chegando, vai ser agora em junho. São João vem bombando aí, mais uma vez, se Deus quiser, na nossa cidade. E os grupos, é bacana a gente ver. Todo mundo se preparando, o pessoal do boi, está todo mundo lá confeccionando já a sua fantasia. Legal, viu? A gente, inclusive, quer participar desse momento aí prévio que antecede o nosso São João. A gente, inclusive, vai fazer algumas matérias a respeito disso. Beijo também para o Diego Santos. Carocha, manda um beijão aí para eu, para eu mesmo. Vê se convence o Neymar a ficar no Brasil. Não, não te preocupa. Não te preocupa, deixa eu ligar. Inclusive, espera aí. Vou ligar aqui para ele. Nem para ficar, né? Mas ele diz que volta. Não sei, será que volta? Beijo também aqui gigante para a Daniela Pantoja. Por favor, manda um beijaço para o Caico do BF. Será que é Caio? Ela botou Caico. Beijos também para o pessoal. Olha, beijo especial para o Carlos Eduardo, que está assistindo o programa aqui junto com a gente. Ele diz que é fãzaço do Chega Aí. Queria muito vir assistir aqui de pertinho e está tendo prazer. Seja bem-vindo, viu? Ele e a mãe dele estão ali assistindo a gente. Fique à vontade. Inclusive, pode destruir tudo aí do Balanço Geral. Se quiser, fica à vontade. Não, o Sérgio não se incomoda, não. Não, né, Jônia? O Sérgio é tranquilaço. Gente, vamos fazer o seguinte. Continua participando da nossa fanpage. Daqui a pouco a gente vai voltar. É um intervalo rapidaço. E aí a gente vai saber quais são os vídeos que estão no YouTube. No YouTube é outra coisa. No YouTube. Que estão bombando no YouTube. São tantos, foi difícil selecionar. Mas a gente vai para o intervalo e a gente volta já já na tela da nossa TV Cidade. Vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.